Ha! 16! Olha, olha, olha o soquinho, cara! Dá 5 de dano, olha o chat aí, ó! Esse é o chat pulando corda, ó! 7 de dano, 9 de dano, ó! Toma! Ó o chat aí, ó! Ó o chat! Vai morrer, cara! Cedo ou tarde, você vai morrer! Ó! Toma! Toma! Nossa! Tchau!